Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo de Barreiros. Eu vou saindo aqui da Avenida Senador Filizbino Vasconcelos, essa avenida aqui que liga aí o centro da cidade ao bairro de Tibiri. Vou mostrar um pouquinho do centro pra vocês hoje, que é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Tivemos aí dois dias com chuva, dia 2, dia 3. Hoje o tempo deu uma melhorada. Eu vou registrar pra vocês aqui um pouco da cidade. Espero que vocês gostem aí de estar revendo Barreiros de novo. Já faz mais de uma semana que eu não filmo aqui o centro da cidade. Então vai vendo aí meu povo. Semana passada eu deixei aí dois vídeos da zona rural pra quem perdeu, não tá aí no canal. Saí filmando ali vários engenhos. Eu vou pegar aqui direto, ali eu vou entrar na Praça do Matuto, mostrar algumas ruas aqui do centro hoje pra vocês. Estamos aí no horário do almoço, né? Tem muitos alunos indo pra escola. Então vai curtindo Barreiros aí, meu povo. E vendo a movimentação da cidade nesse horário dessa quinta-feira. Um grande abraço pra vocês que estão distantes. De qualquer parte aí do país. Vocês também que assistem de fora do país. Muito obrigado pela presença e o carinho de todos. Aqui na frente eu vou pegar aí a Praça do Matuto. Vou pela rua de trás. Eu vou dar uma volta aí pelo centro. Vou voltar no final do vídeo, terminar o vídeo ali na Praça do Rosário. Vamos fazer algumas ruas aqui. Essa daqui de trás que eu não passo muito por ela. É a Avenida Tancredo Neves, que lá na frente muda de nome. É a rua Doutor Acênio Costa. Nessa avenida aqui e também lá na rua Doutor Acênio Costa, o comércio é bem forte. Nós estamos no centro. Pra cá fica a Praça do Rosário. Na volta eu vou passar lá. Aqui tem uma loja nova de concerto de panelas e tal. Tem barbearias do lado esquerdo. Ali na frente tem supermercado, tem atacado também. Tem a feira de roupa lá na frente. A gente vai passar. Os sábados é bem forte, né? Fica bem na parte onde tem a feira livre. O que tem bastante aqui em Barreiros também são farmácias. Aqui no centro tem bastante. O que falta sim é mais nos bairros. Pelo menos no bairro do Ilote tem uma, mas, por exemplo, Vila Baité, Rio Una, não tem farmácia. Seria legal se tivesse. Estamos passando aqui atrás do prédio da Assembleia de Deus. Aqui na frente está o supermercado São José. Do lado direito e do lado esquerdo é o atacado também do São José. Então vai vendo a movimentação aí, meu povo. Eu sei que vocês gostam demais aqui de Barreiros. Então a gente não deixa de filmar esta cidade. Então aqui tem a ponte que dá acesso lá para o bairro da Maria Malha, o bairro de Rio Una. Também vai para a P60. Quem quer entrar na cidade sem pegar trânsito, então é por aí. Aqui vamos pegar a rua do Toacênio Costa. Ali na frente tem uma clínica bem conhecida aqui em Barreiros. Das poucas que tem, já que o Barreiros não é tão forte nessa questão aí do polo médico, é bem fraquinho. O Beco da Sensação, a farmácia do Seu Aurélio. Assim como é conhecida, né? E aqui é a parte da feira das roupas. Tem bastante boxe aqui. Bastante roupa. A parte da moda aqui da cidade. Além das várias lojas que tem lá na outra rua, na rua Aires Belo. Rua Dom Luís também. E fica a parte de trás das lojas maiores lá da frente. Então vai vendo aí. E fica a clínica. Bem conhecida aqui na cidade, a clínica de Dr. Jardim Cidrim. Então não ganho nada pra fazer propaganda do povo aí, mas como eu tô apresentando a cidade. Aqui ó, é a parte aí da feira livre. Praça Barão de Gida aí, onde tem o mercado público. Mercado público, prédio verde. Então, você encontra de tudo aqui. Todo tipo de bujinganga aí, utensílios. Desse lado aqui também tem bolsas aí, chinelos, roupas. Aqui na frente a parte aí dedicada mais a enxoval de bebê. Vamos passar aqui no cruzamento mais uma ou menos metade da cidade. Depois eu vou vir por essa rua aí. Então vamos seguir aqui pela rua Prefeito José Canuto. Tomando cuidado com os carros aqui. Porque eu não quero andar muito rápido pra vocês irem vendo os detalhes. Rio Carimã, por conta dos dois dias de chuva, ele subiu bastante. Mas nada preocupante. Normal. Estamos no inverno ainda. Dia 1º de agosto foi um sol intenso. Já o dia 2 e dia 3, uma chuva. Mas não, aquela chuva é muito forte. Já hoje, dia 4, melhorou bastante. Seguindo direto aqui vai pra Ubal Vermelho, o antigo Hospital Colônia. A Caixa Econômica Federal fica bem aí na frente. A lotérica também. Aqui embaixo ali tem duas lotéricas. Uma fica aí, outra lá em cima na Maguari. Aqui é um colégio particular, o Sesc. Aí nessa rua tem algumas lojas de moda também. Tem brechó. Lojas de suplemento, ótica. Aqui ó, o brechó. Também é a casa da ração aqui. Então como eu sempre falo, aqui em Barreiros tu tem que ter cuidado com o trânsito. Você tem que dirigir por você e pelos outros. Porque aqui ninguém tem paciência, ninguém respeita. Parece o trânsito da Índia. Vou subir aqui ó, pela Praça Estáscoimbra, que fica a Escola Rosa Mística. É particular também. Passar aqui na frente da Igreja Matriz de São Miguel. Depois eu vou descer. Do lado fica a Praça Estáscoimbra. Conhecido como Praça da Matriz. Uma bela praça aqui da cidade. Então por aqui você vai pra Escola Agrotécnica Federal. Ou como é chamado hoje o IFPS, Instituto Federal de Pernambuco. Engenho só a pé também. Pra deixar eu descer. Mostrar mais um pouco aí do centro da cidade. Então vou retornar ali da frente. Então vai vendo aí, você que não conhece Barreiros, o forte comércio que tem aqui na cidade. Uma cidade aí bem procurada pelos outros que moram nos municípios vizinhos. Por conta desse comércio, que é bem bacana aqui. Tem praticamente de tudo. Eu vou retornar daqui, pessoal. Vou pegar aqui a venda Manoel Duval. Então como é isso aqui não tem aquela parte separada. A rua de óticas, a rua onde só tem lojas de roupa, a rua onde só tem lojas de calçada aqui. É tudo misturado mesmo. Mas como a cidade é pequena, é fácil de encontrar. Não precisa andar quilômetros e quilômetros pra encontrar um produto. Como tudo fica perto. E aí, beleza? Abraço. Vai ter vila. É, vai ter vila. Valeu. Valeu. Estão passando aqui, pessoal, na Ponto Livre, o Tenório. Encontramos ali os inscritos do canal. É sempre um prazer. O trânsito agora tá um pouco complicado. Loja de bike aqui, ó. Tem umas bikes massas. Novamente, estamos aí na Praça Barão de Gindaí. Aqui do lado direito, a feira. Bastante produtos todos os dias. Até no domingo de manhã, o pessoal também ainda estão por aqui vendendo. Como eu sempre falo, aqui a parte de importados. E no meio tem a bolacha Maragogi, ó. Um é cinco reais, três por treze. Então, mercado público. Aqui, ó. Tem queijo. Manteiga de garrafa. Vários tipos de tempero. Muito bacana. Vamos seguir aí. Rua Iris Belo. Vamos esperar aqui agora. Ele é o sinal. Ó, deu pra retir. Então, a gente vai seguir aqui pela rua Iris Belo. Onde tem a poluição sonora. Sempre tem que ter um som ligado. Mas é aqui a parte, digamos assim, mais movimentada. Onde tem as maiores lojas. E vem o caminhão bem atrás. Eu tenho que sair da frente dele. Eu sempre falo o jeito que os carros pararam. Pararam aqui, ó. Na diagonal é complicado. Toda vez que o carro vai sair, o trânsito para. Vejam só. Eu acho que nesse trecho aqui da Iris Belo, nem deveria estacionar. Estão aqui bastante lojas de vários segmentos. A tradicional barreira dos tecidos. Um lugarzinho bem bacana aqui. Prefeitura da cidade. Quer dizer, do município, né? Não só da cidade. Além da rua ficar mais estreita com esse estacionamento na diagonal. Então eu vou subir aqui, meu povo. Vou descer lá na Maguari. Vai encerrar na Praça do Rosário. Deixa esse caminhão passar. É, é metade do caminhão, né? Desse tamanho aí. Aqui ficam os correios. Não funciona nesse horário. Nós estamos no horário do almoço. Ele fecha. Mais um supermercado aqui. São duas unidades desse aí aqui. Nesse lado fica a Assembleia de Deus. Como a câmera tá um pouco fechada, não dá nem pra ver direito. Vou pegar aqui a rua Dom Luiz agora. Novamente. Restaurante O Casarão. Tradicional também aqui em Barreiros. Almoço a partir de 15 reais. Deixei o caminhão passar. O trânsito travou. O caminhão ficou na minha frente. Eu agora não vou esperar mais, não. Banco do Brasil. O fórum da cidade. Aqui também tem um centro especializado em diagnóstico. Mais um supermercado aqui do lado direito. E aí, tudo bem? Assiste lá o canal, é? E aí, expedito, patião? Então, meu povo, vou entrar aqui na Maguari. Encontramos mais inscritos ali. Aqui também tem restaurantes. Restaurantes bacanas. E a comida aqui em Barreiros é bacana que o preço é legal, né? Vocês que assistem também o canal. Quando a gente tá nas praias, vocês veem a diferença. Sempre as áreas turísticas são mais exploradas. Infelizmente. Se o pessoal aqui consegue vender uma comida com preço justo, que os da praia também não conhecem. É, não conseguem, né? É só exploração. Então, vamos lá. Aqui fica o Ministério Público. Aqui de Barreiros. Vamos pegar aí a Praça do Rosário. Ali o rapaz fazendo o corte da grama. Lá direito aqui, o clube, caiadores. Tá aí o pessoal da produção aí. Vai ter algum evento, eu acho. A igreja do Rosário tá bem aqui na frente, ó. Então, meu povo, espero que vocês estejam gostando aí desse passeio, né? Eu vou esticar esse vídeo. Até mais na frente e encerrar aqui na praça, mas eu vou esticar mais um pouquinho. Vamos chegar até ali do outro lado da ponte de Vila Baité. Lá, Marcos. Aqui é a Escola Municipal Maria José Vicente. Então, vamos aqui contorrando a Praça do Rosário. Velhíssima praça aqui do centro da cidade. Conhecida como Praça da Usina também, né? Aqui fica a Rede Esperança. Vamos aí, mais uma igreja aqui de Barreiros. Então, vamos seguir em direção ao bairro de Vila Baité. Aqui o terra da antiga usina. Que agora é do pessoal da Coates, na cooperativa. Que tem aqui em Barreiros. Pra quem não sabe ainda, essa ponte aqui, ela é nova. Foi concluída em 2013 por conta de uma grande enchente que deu aqui em 2010. A outra ponte, ela era mais baixa. Não tinha essa rampa toda aqui. Mas eles fizeram essa mais alta justamente aí pra não ser atingida pelas enchentes. O rio UNA também subiu um pouco, né? Enquanto dos dois dias de chuva. Acontece aí uma assoriação muito grande aí a cada enchente. Sem uma dragagem devida aí, o rio fica muito raso. Qualquer chuva aumenta o nível do rio. Inclusive, ele é bem mais largo do que antes de 2010. Em 2010, as margens aí foram bastante afetadas pela grande enchente, né? Deixou o rio mais largo. Pelo menos nessa época de chuva aí, percebe-se a largura que ele fica. Então, pessoal, eu vou seguir até ali em Vila Baité. Um pouquinho ali de Vila Baité. Vai serrar o vídeo lá. Eu sou de Vila Baité. Como vocês ouviram falando com o inscrito ali atrás. Ali a subida do chalé, né? Eu filmei o chalé uma vez aqui no canal. Sabe, outro dia a gente marca pra ver se consegue filmar de novo. Jafariz. Também fica ali na frente. Foi interditado. Por conta que a água não é mais limpa, infelizmente. A entrada do chafariz fica aqui. A rua do chafariz, no caso. Aqui em Vila Baité, essa rampa da ponte aqui fez com que eles derrubassem a antiga estação de trem aqui de Vila Baité. Infelizmente. Um pedaço da história da cidade aí. Demolido, né? Não existe mais nada. Só quem viu aí aqui lembra da antiga estação. Essa é a Avenida Cachelo Branco. A principal avenida do bairro. Vou encerrar o vídeo por aqui, meu povo. Lá no final da avenida fica o estádio municipal. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!